Caio, em nossa cultura ocidental, cada vez mais apelar para o sacrifício de Jesus como cordeiro imolado não atrai as pessoas. Podemos dizer então que a morte de Jesus e o fato dele ser chamado de cordeiro de Deus só tem força dentro da cultura judaica? Não, eu por exemplo, sinto que tudo que eu digo atrai todo mundo. Porque eu não estou falando de cordeiro assim, o pessoal, a diferença é o seguinte, vocês falam de um bichinho. De um bichinho? De um bichinho imolado no templo. Ou então, o Jesus da crucificação, eles pregam a crucificação de Jesus, o sacrifício de Jesus. Eu não, eu prego o cordeiro eterno, que não parece um cordeirinho, que ninguém sabe como é, ele é só um amor dadivoso. Se você quiser substituir a expressão, o cordeiro eterno por amor dadivoso, antes da fundação do mundo, o amor criador, o amor gerador, o amor livre, que impulsiona todas as coisas na direção da vida que dele emana, é a mesma coisa. Agora, quando você fala da crucificação, as pessoas lembram do filme do Mel Gibson. Pá, cacete, pá, pensam no... Um cara judiado. Um cara judiado, até não poder mais, não tira dentes, esquartejado, uma coisa assim. É, não tira dentes, cara que se ferrou todo mundo. Pois é, mas o mundo está cheio de gente que se ferrou daquele jeito mais ainda. Olha, eu não louvo a crucificação, eu prego a cruz. A cruz é algo que precede a crucificação. A cruz é esse espírito de dádiva, de misericórdia. A cruz é tudo aquilo que faz a vida ser vida. A cruz é de onde emanam todas as boas dádivas, todos os dons perfeitos, toda a misericórdia. O que é a vida? Se não a explosão de algo onde havia nada, onde nada havia como menos do que nada, onde havia algo, onde nada já é muito para descrever o que não era. Deus é espírito e ele se partiu em vida, ele se deu em vida. Por isso é que o Cordeiro é a metafísica de todas as coisas, é dele que procedem. Mas não é de um bichinho cósmico pré-Big Bang, não. É um espírito de amor, de dádiva, de cobrir sempre a morte com a possibilidade da vida. É a dádiva da invencibilidade da vida. É a ressurreição habitando a vida. Esse é o Cordeiro Eterno. Puxa vida, onde eu falo sobre isso, todo mundo fica atraído demais. E quando eu falo sobre perdão de pecados, a cruz, a cruz como perdão do mundo, perdão da vida, perdão para a existência e para a sua idiotice. E que não é algo que aconteceu apenas há dois mil anos, há dois mil anos atrás, ergueu-se a cruz histórica, arquetipicamente definida aos sentidos humanos na história. Mas nunca houve nada, nunca houve existência sem a cruz. E a cruz não é um pedaço de pau colocado antes da explosão do Big Bang. Não existe nem antes, não existe nem depois. Tudo é nesse amor. Aí é claro que as pessoas não estão interessadas em ouvirem gente inteligente, nem um pouco está interessada em ouvir a repetição do sacrifício de Jesus fazendo o cara ficar se sentindo culpado. Por Jesus ter morrido. Ninguém fica mais culpado por Jesus ter sido crucificado, por ter apanhado pra caramba. Ninguém fica mais. Agora, as pessoas ficam chocadas, é quando você diz a elas, perdoados estão os teus pecados. Porque Cristo levou sobre si tua dor de hoje. Ah, todo mundo quer. Todo mundo entende. Até ateu aceita quando você diz essa tua culpa. Acerca da qual você não consegue se perdoar. Não consegue dar uma boa razão pra você mesmo se perdoar. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu condeno você ao perdão. Porque Jesus já levou. Já nem existe. Aí muda tudo, meu amigo. Agora, vocês ficam pregando o pré-zépio. O pré-zépio... Acabou o interesse do pré-zépio sobre o pré-zépio cristão há muito tempo. Vocês é que só estão percebendo agora. Vamos lá. Pré-zépio. Eu já nasci... É um pré-zépio. Eu já nasci no meio de um pessoal pro qual o pré-zépio era piada, né? É. Quer dizer, eu tô há 46 anos pregando outra coisa. Nunca ninguém me viu tentando impressionar o povo com a dor de Jesus na cruz. Pré-zépio. Não, não, não. Nunca. Eu sempre falei do subjetivo. A dor de Jesus é a tua angústia. A própria angústia do indivíduo, ele entende. A tua angústia estava sobre ele. É outra pegada. É outra pegada. Em vez de eu dizer, você tá vendo quantas chicotadas? Aí o cara diz, pô, tem gente aí que, pra gozar melhor, pede pra apanhar assim. Cheio de fetiche. É. O pessoal dos tons. É. Dos 50 tons de cruzes. Exatamente. E aí? É isso aí.